Eu vou aparecer no youtube Abacate E aí Eu trouxe o meu tampão de ouvido Pega um O que você quer? Sim Eu tenho aqui Obrigado Tô fazendo um vlog Quer aparecer? Olha lá, compara o meu travesseiro Olá Como você que fez O Yusa acabou de roubar meu travesseiro Roubei Eu não sinto que funciona O meu braço 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 Acabou meu vlog Acabou já Essa câmera é muito boa Não Não Vamos colocar Um Eu acho que eu vou fazer Ah, não pelo caio Ah, é que seu braço Ah, vai dentro Não Ai, meu joelho Desculpa O que você fez? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Não 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 Ai Você meteu o bando no meu jureiro É O que você fez? Eu pedi que o jureiro parado Gente, vocês tinham que ter planejado isso melhor Tava marcado que ia ficar tranquilo assim não Quando eu fui ver Tava assim Tava assim Não, tava marcado assim Mas Eu acho que eu tô muito cedo Eu trouxe até uma amiga cá Tava assim Não Eu o que você fez? Tava frio É Eu falei assim Ah, velho Não vai precisar de um mofo, né? Não vai tá tão frio Tô vendo Não vai tá tão frio Mas vem com a cobertinha mais fina É, velho Idiota Tá meio apertado, hein? Nossa Senhora Tem ninguém rouba Achei, achei Nossa, tá meio molhado Peguei tudo Peguei Peguei Tá mais esquentinho agora Vamos lá Que medo, hein? Ah, que isso? Desodorante em barro? Não, em gel Que legal Desodorante em gel Desodorante em barro É melhor que o aerosol? Eu acho Ele funciona mais E ele não mancha a roupa Que lindo Mancha? Não mancha Só aquela amarela ali com a laranja Que vocês não vão esperar ele secar Olha, que bonito Que geloso Vamos Você vai levar sua bolsa Uau Tá cheio de sakura Juiz Vamos lá E você não dá do chão As flores As flores Não é não Tem três Até agora sim Tá curado aqui O cara vai igual Jardim Botânico Nós andando Yeeey Sem rumo É tão bonito Olha Agora vamos tá contando Ah, já chegou muito Ah, deve ser o acabo É 15 pessoas Bom Como é que custa tanto Se a flor afrontada Sem limitação Eu não consigo Não 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 Esse é o preto É preto Mas tem parte branca também Ah E a São Garcia Eu tô comendo poeira Nossa Tá gostosa Porque não sai da bunda Nossa Nossa Que lindo E a terra daqui Olha Olha Que lindo Cadê, cadê, cadê? Olha Olha Cara, que lugar bonito Meu cadarço é o dezenove Então eu tô gravando o som pra jogo Eu tô gravando, eu tô gravando Como é que eu cheguei lá? É mesmo? É mesmo? Eu não sei o que é, tipo onde? 5 Já não estou escraindo Eita, sério Vai ficar bicho agora Olha, tá molhoso Parece que o sistema está rovado Não é grama, né? Tá úmido Oi! Olá! Pronto Boa noite 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 A CIDADE NOVA 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 Eu não consigo ir na bola Vai Mari Vai Mari Vai Eu tô bem chato Eu tô jogando Eu tô jogando aí Eu tô jogando Eu tô jogando Eu tô jogando Eu tô jogando É Cara, o cara tá gostando É imbecil É 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 Uuuh Ah, a gente chegou demais! Não necessariamente, a regra é... Mandou, velho! Dá de bonde queimada quando sobe só um vivo, assim... Que dó, que é? Nessas horas? Meu Deus! Caralho, que isso! Os caras querem muito ganhar! Vocês acham que vai ficar tão difícil de ganhar da gente sem não ter esse treino? Esse cara é emocionante, vivendo o perigo Não pode reclamar Faz parte Oh, outra coisa, olha só Queimou! Eu caí na bola Vai, vai, vai Vai, Luizão! É tanta bola que ele vai lançar, né? Vai, Luizão! Vai, Luizão! Vai, Luizão! Meu! Caralho! Pegou esse vídeo? Pegasse isso? Mano, eu não pego totalmente, mas vou escutar, eu acho Vou escutar, pelo menos Vai, Luizão! Vai, Luizão! Não basta eu morrer, eu vou ter que morrer Eu errei Não bota sua memória, não Tem bastante Tem cloud também Roubado É Eu sei que era Samsung Não Você viu o Ticara ali, ó? Ele tá até ajudando, né? Ele é assim, ó Claro Não, o Ticara não tem nenhum O Ticara quer ir pra regional, velho Vamos botar o Ticara na regional, pra ele acelerar todas as luzes Ele vai amar Você vai amar? Você vai amar? Eu vou Eu vou pegar meu moletom Vou pegar uma brusinha Vai, 3 2 1 Vai! Tá tomando pau, velho! Tá tomando pau, velho! Caralho! Foi humilhado, irmão Eu tô ouvindo a história do ônibus Você que tá olhando pra mim? Tico do céu, ele deu a bota, te ligou Eu tô ouvindo Ele não foi me botar Ouve com os olhos Ouve com os olhos Ouve com os olhos, tá ouvindo Tava com uns outros, tava com os moleque, né? Tava de uma hora que a gente vai jogar, a gente vai jogar truco Aham Aí daí chamaram Não Não Ele vai jogar no ginásio Tem que ver muita gritaria Eu lembrei, o Ticara, ele sempre leva baralho com ele nos rolê É Quem que é Ticara? Era o cara que eu tava conversando? É Calma, calma, calma Não, Mario, não Agora, agora é o... Não, então É o Senna Ticara é o Shimei, né? Uhum É o Shimei Não, qual que era o nome dele? Não Noss 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 Uta, pega Mas será que eu passo? Ah, sim Tá Mano, ainda bem que a gente foi os primeiros a chegar, dá pra pegar lugar já Deixa um espaço É, deixa um espaço Vocês não querem deitar mais pra lá? É, vocês vão ficar bem de dentro É, vamos deitar aqui ó Eu tô do lado Eu tô do lado Porque aqui já tem tanto dentro, tem uma janalinha aí, escolhe-se Vamos, 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 uma saia Rápido Tem quantos cachorros? Um, dois, três, quatro Você não morreu, você tá Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tem que ser alguém que trouxe o palito Trouxe 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 Tá problema, meu Tá louca? Por quê? Pode? Não 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 Ele Garada Na Tá Amiga Seis Ah, caralho! E aí você não bateu, não bateu o trem? Você bateu o trem? Tá valendo o 2 Tá valendo o 2 É agir que foi o 3 – Arran, vai! – Arran, vai! Eita, grande demais. Cuidado pra nós do Art of Pride. oi meninas tudo bom oi, tudo bom? vai cair agora não vai falar nada olha o vlog do celular que não é nosso mas vai ser postado mas vai ser postado não, não vai não, cadê o dono? é isso aí, beijo agora é dá oi pro vlog olá vlog, eu vou aparecer no youtube fala alguma coisa abacate eu acho que a Mari vai ser a Thammy faz uma coisa pra Thammy pronto, isso tem que ser meio Felipe Neto eu não levo é oi 3, 3, 1, 2 2, 3, 2, 3 depois de mesmo o total é 6, oi é 2 1, 2, 3, 4, falta 2 Puxa para trás. Olha o trem. Olha o trem. Olha o trem. Olha a galera do Youtube. Estamos aqui, vamos fazer a prova de guerra. Só para falar que o vermelho vai ganhar. É isso. Olha o trem. 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 Ação! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.